E o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, sobrevoou as áreas devastadas pelas chuvas em Minas Gerais. Além do sobrevoo, houve reunião com gestores municipais em Almenara e Salinas, para avaliar a situação de algumas cidades. A prioridade é reconstruir a infraestrutura local com recuperação de pontes, estradas e residências. Até agora, o governo já disponibilizou 47 milhões de reais para as ações de resposta aos desastres naturais no Estado.